MC Grow, bem-vindo, você está convidado a comprar o seu microcomputador aqui na MC Grow até porque o preço está muito legal, tem muita gente comprando aqui, né? Isso aí. Marco Aurélio. Com certeza, o preço é muito bom, você pode vir aqui na MC Grow, o nosso lema é o seguinte, entrou na MC Grow, comprou, porque o melhor preço nós temos, os produtos nós temos, a próxima entrega, financiamento, plano de pagamento, se você começar a pagar em 2001, não tem como não comprar. Vai pagar em 24 vezes e a primeira em 2001, quando? Janeiro? Janeiro de janeiro de 2001. Olha aí que beleza, a loja está lotada, não só de mercadoria, mas também de gente comprando. Está levando já isso aqui para comprar? É mesmo? Que marca você comprou? Qual marca você comprou? Uma promoção do pacote. Ah, o pacote K6 ali? É. A gente vai dar o preço dele agora. Vocês andaram antes por aí, procuraram? Não, eu vi vocês dando a entrevista lá de vocês. Ah, você viu no Shampoo Tour e já veio direto para cá? É. Fez um ótimo negócio, viu? Parabéns, fez mesmo, a gente vai dar o preço aqui agora, para você que está em casa também. Espera aí, se for mais barato, você já briga agora. Isso, vai levar mais um bem, gente. Aqui, vamos lá, um Pentium 3, vamos falar do Pentium 3 primeiro. Isso, o Pentium 3 600, completo, multimídia, internet. Não está com esse monitor, porque esse monitor é LCD, se você quiser, também tem. Mas com monitor de 14, normal, ele vai sair por apenas R$ 1.499,00 à vista. Ou 24 parcelas de R$ 97,00, sendo que a primeira é para janeiro de 2001. Muito bom, agora sim, vamos lá para o K6, que é a máquina que ele comprou, hein? Isso, ele comprou o pacote, mas vamos falar o preço do micro primeiro, tá? O computador, completinho, por apenas R$ 1.199,00, ou 24 parcelas de R$ 78,00, sendo que a primeira é para janeiro de 2001. Ok, agora o pacote. O pacote, que a gente acabou de levar mais dois aqui. Completinho com mesa, cadeira, joystick, vai o headphone, a tela antireflexiva, apoio para texto, já papel para sua impressora, dois jogos, impressora de jato de tinta colorida, tudo que você está vendo aí, estabilizador, completinho por R$ 1.599,00 ou 24 parcelas de R$ 78,00. Ok, está aí, então, gente, é por isso que estamos... R$ 1.599,00 ou 24 parcelas de R$ 104,00 o pacote. Então tá, então consertou aí já, né? Você vai poder pagar até 24 vezes a primeira só em janeiro de 2001. Isso, exatamente. Só em janeiro a primeira parcela, é por isso que o pessoal está tão feliz comprando aqui na MC Grosso, só falta você. E esse Pente 13 está com preço de arrebentar também. Exatamente, o Pente tem R$ 600,00 esse preço só aqui. Muitas lojas esperando você no Tatuapé. Rua Vargem Grande, número 14, aqui do lado do Metrocarrão, na Rádio Auleste, telefone daqui 218-4443. Onde mais? Na Vila Prudente, Luiz de Natriã e Amelo, R$ 1.526,00, telefone 6915-0299. E na Santana, Vila Brasleme, R$ 1.956,00, telefone 6979-8877. MC Grosso, só falta você.